Eu vou vender os meus Bitcoins. Eu, Bitbruxo, assumo o compromisso de vender tudo o que eu tenho em Bitcoin a partir do momento que eu ver que a carteira do Jeff Bezos vendeu também. Eu vou mostrar para vocês a carteira dele agora. Eu garanto para vocês que o dia que ele vender os dele, eu vou vender o meu também. Porque se você olhar a carteira do cara, você não vê um erro. Um erro. Não existe uma única transação em que ele errou. Se é que a carteira é dele mesmo, que estão dizendo que é, e eu vou mostrar para vocês o detalhe da carteira agora, não existe um erro. Eu vou acompanhar a carteira dele. O dia que eu ver que ele vendeu os dele, então eu vou vender os meus também. Porque se o cara não errou até agora, não vai ser na venda que ele vai errar. Enquanto ela não tiver nenhuma venda, eu seguirei com a minha estratégia aqui e vou atualizando vocês. Hoje a gente vai falar de notícias importantes. Tem projeto que está valorizando, hipervalorizando, hiper. Já passou de alguns mil por cento e estão relacionadas à inteligência artificial. Eu vou explicar para vocês o porquê. Na crespeadinha básica, no gráfico do Ethereum. E do BTC também. Ethereum, galera. Vocês têm que prestar atenção no que está rolando no Ethereum. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui na notícia. Vem cá, deixa eu te mostrar. Se liga nesses tokens aqui de inteligência artificial, cara. Inteligências disparam com impulsionamento do mercado da NVIDIA. Galera, é o seguinte, olha aqui. Vou resumir aqui para vocês. Deixar separado aqui a parte mais importante da notícia. Além disso, números mais recentes da CoinMarketCap reforçam essa tendência. Eles revelam um aumento de 15% no setor de IEA em apenas um dia. Você tem ideia? Um dia. Elevando sua capitalização de mercado para robustos 37 bi. Notadamente, a Render, que é a RNDR, e a FET, e também a AGIX, a Singularity, lideram essa alta com ganhos impressionantes. Essas conquistas destacam os pioneiros nesse nicho emergente. Então, cara, está na hora de se ligar com esses projetos aí. A RNDR já está na 36ª posição. Tem que se ligar com os projetos de inteligência artificial, hein, galera? Aqui, outra coisa para você se ligar aqui. Presta atenção, olha aqui. O autor do Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kelsas. Engraçado, cara, que eu não consigo ver onde é que está a lógica onde a maioria, quase todo mundo já leu o livro desse cara e está utilizando as técnicas que ele ensina para ficar rico. Mas as pessoas não conseguem aplicar a técnica que ele ensina sobre BTC. Como é que o cara que ficou rico, que era pobre, ficou rico, soube educar as pessoas para também ficar ricas? Se você ler o livro dele e você levar a sério o livro dele, não tem como você não ter sucesso na vida. Você vai ter sucesso. Mas e por que não levam a sério quando ele fala de BTC? O cara está mais uma vez aqui gritando, a BTC vai para 300k. Se você tiver qualquer tipo de investimento, é isso que ele fala aqui nessa vez lá no Twitter, se você tiver qualquer tipo de investimento no BTC, você a longo prazo, você vai ver vantagem. Não tem como você não ver vantagem. Olha aqui, ó. Bitcoin está pegando fogo, foi isso que ele tweetou. E o maior erro que você poderia cometer é procrastinar. É importante começar, mesmo que com apenas, aqui ele botou uma certa quantidade, próxima parada 300k de doletas. Ele falou em 2024, cara, tá? Agora, galera, por falar em Twitter, gente, eu quero pedir para vocês seguirem a gente lá no Twitter. A Bit Bruxo, cara, segue lá o perfil do Bruxo lá no Twitter, porque está bem ruim, cara. Bem ruim mesmo. Porra, eu estou tomando um laço, cara, do Insta, velho. Porra, até é triste, cara. Eu queria poder mostrar aqui para vocês aqui. Eu vou uma hora abrir aqui, vocês verem. Cara, é enxurrada de pessoas entrando todo dia, mas sai a mesma quantidade. Eles tiram de mim a mesma quantidade de pessoas que entram, cara. Todos os dias, sei lá, 100, 200 pessoas entrando. Todos os dias sai a mesma quantidade. Se você entrar lá, você vai ver o mesmo número se mantém todos os dias. Tem um flop ali do caramba, cara. Porra, eu estou triste com relação a isso aí. Então, segue lá no Twitter. Vamos começar a migrar para um algo mais descentralizado, cara. Onde as pessoas não interfiram, deixam as coisas rolar naturalmente. É ruim, cara, trabalhar duro e não colher resultado. É osso, né? É muito triste isso. Vamos falar aqui mais uma notícia rapidinha aqui, galera. O novo fork da Decunda. O fork do Etero, tá? O novo fork do Etero anuncia uma nova. Presta atenção aqui. Eu sempre digo para vocês, as notícias que eu coloco para vocês são notícias que trazem relevância para o mercado. É notícia que vai ajudar você na tomada de decisão. Então, sempre destine a maior parte da tua atenção para as notícias aqui, que isso aqui vai te ajudar. Essa notícia do Etero é muito importante. Olha aqui, o que poderá reduzir significativamente as taxas de transações em até 100 vezes. Você tem noção disso, cara? Você tem noção que hoje em dia... Olha só, eu até vou parar aqui e vou chamar a atenção para isso daqui, que isso aqui é muito importante. Presta atenção. Você tem uma Trezor. Você já entendeu o que eu estou tentando te passar. É horrível, cara. É horrível. Você tem uma Trezor, a maioria das transações que você consegue fazer são da rede Etero. É, não é? Você não consegue fazer as transações da rede Etero porque são muito caras. Então, você não consegue mandar ali, ah, vou mandar uma link para a rede Etero na Trezor. Não dá, porque a não ser que você tenha um rio de dinheiro, senão é muito caro as transações. Com essa transação, as pessoas vão se sentir muito mais à vontade em acumular projetos da rede Etero, porque a taxa vai ser barata para poder guardar. Basicamente é isso. Você já pensou 100 vezes mais barata a taxa do Etero? Mas você tem uma transação de Etero a custo de BNB, por exemplo, de Bind Smart Shine? É surreal imaginar isso, né? O que potencializaria o crescimento do mercado é algo que não conseguimos nem ter uma dimensão disso, porque ninguém quer deixar projetos nas corretoras espalhadas por aí, né? Os projetos que você quer guardar para longo prazo, você quer que ele esteja junto com você na sua carteira, só que você não pode guardar nem na blockchain e nem numa Trezor da vida, porque é muito caro o envio, as taxas são muito caras, né? Agora, a partir do momento que o Etero conseguir reduzir a significativa, a gente está falando de um impacto no mercado que a gente não consegue nem medir a proporção desse impacto. Isso pode levar o Etero para onde especialista como o próprio Storm está falando, né? 16 caras de doletas, né? Eu confio nisso, cara. Eu confio nisso. Inclusive, se você pegar a porcentagem de evolução do Etero, o Etero rompeu... Olha aqui, presta atenção. O Etero rompeu o topo lá atrás, né? E daí em 2021 ele rompeu o topo anterior. O Etero subiu 227%. Após romper o topo lá atrás. Lá em 2021, quando ele rompeu o topo anterior, ele subiu 227%. Se ele fizer a mesma coisa agora, ele vai para 16 caras. Agora deixa eu mostrar para vocês a carteira do DF aí, galera. Esqueci de achar o like aí. Se você está assistindo o vídeo do YouTube, deixa o like aí, pô. Olha a carteira do Bezos. Carteirinha simples. Simplesinha. Nada demais. Apenas 26.215 BTC na carteira do Bezos. O que totaliza agora quase 2 bi, cara. 2 bi de capital. Essa é uma carteira em tempo real. Os dados que eu estou mostrando para vocês são os dados reais em tempo real, tá? Então qualquer um pode acompanhar essa carteira aqui. Tá bom? Atualmente tem 200 aqui. Agora eu quero mostrar para você o quanto que esse cara errou. Olha aqui, quando é que esse cara errou. Vamos lá. Dá uma olhada aqui. Isso aqui é a história da carteira dele, tá? A história está toda aí, ó. Ele mandou aqui 10% de um BTC. Olha a data lá, galera. Em 5 de dezembro de 2023. Olha o momento que o cara comprou, cara. Olha o momento que o cara comprou. 10% do BTC. Ele viu que deu certo. Opa, deu certo aqui na minha carteira. Chegou aqui os BTC mesmo. Eu vou mandar de volta para ver se vai dar certo. Daí ele pegou e mandou de volta. É. Mandou de volta. 432 doleta, ó. E deu certo. Ele chegou lá na carteira onde é que ele mandou lá. Ele pensou, opa, peraí. Então deu certo. Mas vamos mandar mais para cá. Daí ele comprou 75 já de arrancada. O cara, coitado. Pobrezinho. Pobre, miserável. Já comprou 75 e depois ele comprou mais um. E aqui já foi em fevereiro, ó. E o 75 ele comprou em dezembro ainda. Olha aqui, ó. E aí agora em fevereiro ele comprou mais um. Mas ele comprou só por curiosidade mesmo. Porque olha o que ele fez depois, ó. Ele comprou 26 mil unidades e mandou para cá, cara. 26 mil unidades. Você tem noção? Quem é que falou que é a carteira do BES? O Coin Times. A Coin Times. A matéria eu peguei na Coin Times. Inclusive a carteira eu peguei lá na Coin Times para poder monitorar, tá? Eu peguei lá. Foi a própria Coin Times que disse que era suspeita que a carteira do Jeff, por conta de algumas escapadas que ele deixou dar lá. E os caras casaram com essa carteira aqui. Tá bom, galera? E aí ele stacou, cara. Ele stacou lá uma porrada. Ele está ganhando 10 doletas aí ao dia 24 por dia. 10, 5 doletas por dia com stake que ele está fazendo. Tá vendo aí, galera? Então, cara, o cara fez tudo certinho, cara. O cara fez tudo certinho. Imagina. Olha quando é que o cara comprou as 26. Quando é que ele mandou para casa as 26 mil unidades, né? Olha aqui. Deixa eu achar aqui. Olha aqui. Galera, foi de fevereiro. 23 de fevereiro de 2024. Vamos ver como é que estava isso aqui, cara. Vamos ver. Vamos ver. Não, não. Tem um dia menos. 26 de fevereiro aqui. Cara, olha se ele errou, pelo amor de Deus, gente. O cara pegou bem certinho no momento certo. Olha isso, cara. Ele comprou aqui, olha. Só que o cara comprou 26 mil unidades, gente. O cara tem 30% já de valorização naquela carteira. Porra, o cara ganhou aí quase meio bi. Quase meio bi. É muita coisa, cara. Meio bi, o cara ganha em 10, 15, 20 dias. Loucura isso daí. Meio bi é muita grana, cara. Mas está aí, então, a carteira do Jeff Zou. Vamos monitorar aí. Se você quiser, você pode monitorar aí também, tá bom? Beleza. Agora vamos para o gráfico aqui, cara. Ah, tá. Então, ó. Vem para o X, cara. Segue o bruxo no X lá. Me dá essa moralzinha. Para, porra, eu não aguento mais trabalhar duro, cara. E ver o meu serviço se diluindo, cara. Eu queria poder mostrar aqui para vocês. Cara, se entra 100 pessoas, sai 100 pessoas no mesmo dia. Dá para ver que está sendo diluído, entendeu? O meu serviço está sendo diluído. Se entrar 500 pessoas, no mesmo dia sai 500 pessoas. E aí fica difícil, cara. Entende? Porra, como é que tu vai trabalhar assim, né? Como é que tu vai crescer assim, né? Então, se os caras estão me impedindo o crescimento aí, pode ser que o X não impeça. Então, me ajudem aí migrando para cá. Eu vou atualizar vocês aqui. Da mesma forma que eu atualizo lá, vou começar a atualizar geral aqui também, tá? E aí pode ser que as coisas tenham mais... Porra, é uma sacanagem isso daí. É ruim isso daí para a gente. Bora lá, então, fazer análise aqui do BTC. Como é que está o cenário do BTC? Eu vou pegar um gráfico atualizado aqui, galera. Hoje é dia de análise exclusiva, cara. Já estava esquecendo. Hoje é dia de análise exclusiva. Cara, análise exclusiva é muito legal, cara. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou perder um tempinho aqui, mas eu vou mostrar algo para você que vai mudar a tua jornada. Principalmente para você que trabalha de ator, não tem tempo, cara. Você que não tem tempo... Basta, Andrão. Eu estou vendo o que o mercado está entregando, cara. A galera está se dando bem, mas eu não tenho tempo para fazer esse acompanhamento aí, cara. Pô, eu queria poder tirar proveito também, mas vou passar mais um Rave aí sem tirar proveito desse Rave. Se você está com esse sentimento, calma lá. Presta atenção aqui que eu vou te ajudar, tá? Espera aí, vou te ajudar aqui. Deixa eu te mostrar aqui o que é essa análise exclusiva. Hoje é dia de análise exclusiva, tá? Então, por isso que eu estou chamando a tua atenção aqui. Hoje é dia. Hoje é dia. Deixa eu ver se consigo pegar aqui, ó. Aqui. Esse cara é um cliente nosso aqui, da Delftrade, na análise exclusiva. Ele tem o meu serviço, ele. Cara, eu quero que vocês percebam as compras que a gente conseguiu fazer para ele. A análise exclusiva sou eu analisando os ativos dele. Ele contratou o serviço para que eu possa fazer um vídeo toda semana analisando aquilo que ele me condicionou. Nossa, eu quero que você analise isso, isso e isso para mim toda semana. Então, toda semana eu entrego um vídeo dos ativos dele, analisando para ele. As etiquetas verdes mostram onde a gente comprou. A etiqueta azul mostra onde é que a gente queria comprar, ok? As etiquetas vermelhas mostram onde a gente vendeu. Dá uma olhada onde é que a gente comprou aqui a MKR essa semana. E ela já tem atualmente 13%. Mas olha aqui, ó. Olha a Solana. Olha lá onde é que foi feita as duas compras de Solana. Olha lá. Passei por ele na semana passada, tá? Isso aqui são dicas que eu dei para ele na semana passada. Na sexta-feira passada, ó. Se posiciona para pegar aqui. Aí você vai dizer, mas como é que tu sabia, bruxo? Que tinha uma queda para vir que ia trazer certinho para ali. Olha a link aqui onde é que ele comprou por 17%. Aí você vai dizer, ô bruxo, como é que tu sabia? Não tem como saber. Não, não é questão de saber. Olha onde é que eu comprei a Matic. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o ponto exato aqui que eu peguei a Matic para ele, ó. Na verdade é ele, né? Eu entrego o vídeo para ele, ele vai na corretora dele e faz o que ele acha que tem que fazer. Se ele quiser fazer a ordem de entrada ou não, é problema dele. Mas eu passo, né? Olha onde é que ele pegou a Matic. Matic no pé do pé da mosca, tá? Matic chegou aqui e a gente estava esperando ali. Daí você vai dizer, como é que eu sabia? Não, não sabia. Eu sei aonde é o suporte. Isso eu sei. Agora, se ia cair para ali, eu não sei. Mas eu garanto para você que se cair, eu vou estar lá esperando. É simples assim, tá? Eu não sei se vai cair ou não, mas eu sei onde é que está a resistência e sei onde é que está o suporte. Olha onde é que a gente fez venda aqui, ó. Olha onde é que a gente fez venda aqui para ele e olha onde é que a gente fez compra lá, ó. Tá vendo? Não sei se vai cair ou não, mas eu sei que ali tem uma resistência. E se ali tem resistência, eu estarei preparado para fazer venda. É isso, entende? Eu aviso ele, ó. Faz, bota para vender e tal ponto, para vender e tal ponto. Mas dá uma olhada. Tem mais. Essas aqui não são as únicas. Olha as loucuras. Olha onde é que a gente pegou a Pendel para ele. Agora, você imagina? Você imagina ele pegou... Por 2,36 já está 3 e cacetado. Olha isso daqui. Isso daqui dá 37% já de 2 dias, 3 dias para cá. E assim vai. Olha a Aave. Olha isso daqui, galera. Dá uma olhada nisso daqui, cara. Você já pensou? A gente pegou por 99 centavos naquela queda ali, ó. E olha como é que já está. Olha aqui, ó. 36% já em 2, 3 dias, tá? Então, se você não tem tempo... Cara, ele tem bastante ativos aqui que eu monitoro para ele, né? Se eu for ler para vocês todos eles aqui, nós vamos passar um bom tempo aqui, tá? Não quero comer tanto assim do vídeo. Mas eu digo para vocês se você tem necessidade, cara. Pô, precisava de mais tempo, Sandro, para poder tirar proveito do mercado, cara. Está muito difícil e tal. Olha aqui ainda que a gente pegou a Rune, ó. Que explodiu também, né? Então, eu peço para você entrar no nosso site, cara. E olhar no nosso site, análise exclusiva. Olha a Rune aqui, está com 60%, cara. A gente fez a entrada ontem e ontem, gente. Pelo amor de Deus, tá? Se você deseja... Se você não consegue... Pô, Bruce, não estou conseguindo tirar proveito do mercado. Estou perdendo essas roladas aí. Então, entra lá e dá uma olhada em análise exclusiva, que é o serviço que a gente oferece. Esse acompanhamento aqui, tá? Eu vou fazer um vídeo toda semana para você. E aí, você só seguir o que está no vídeo, cara. Entra lá na corretora e faz as ordens de acordo com o que está no vídeo, que as coisas vão fluir. Galera, BTC, cara. Como é que está a situação do BTC, da Bitica? Olha só. Que a gente precisa de uma correção, é óbvio, né? A gente vai botar no gráfico diário aqui. A gente vê o diário aqui esguelado, né? Gritando, socorro, preciso cair, cara. A gente está batendo topo duplo, né? Beleza. Topo histórico ali, né? Em função de romper topo histórico ou não, mas ainda não rompeu. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu acho que está fácil demais. O mercado vai apontar queda hoje. Hoje, de noite, o mercado vai apontar queda para os próximos 15 dias. Mas eu acho que está fácil demais se posicionar aqui para pegar short. Você concorda comigo ou não? O que você acha? Diz para mim nos comentários do vídeo aqui. Por favor, diz para mim. Eu não vou nem perder meu tempo aqui. Eu quero aqui, eu quero instigar a tua imaginação. A gente está ali no topo duplo. O mercado vai apontar queda amanhã. E o mercado não consegue romper aquele topo duplo. Está fácil demais. Se o mercado realmente cair, vai ser muito fácil para os ursos ganhar grana. Nunca foi tão fácil assim. O mercado não é tão bonzinho, tão gentil contigo. Está muito fácil de mercado cair ali e as pessoas se dar bem. Eu acho que vai rolar uma bear trap aí, galera. Eu acho que vai rolar uma dívida para os ursos, cara. Eu acho que o mercado vai estourar um pouco mais para cima. Vai rolar ali, tipo, parecendo que vai ter correção mesmo. E o mercado vai meter uma bear trap, vai subir. E talvez a gente vá para 87 para depois começar com uma correçãozinha que não vai chegar mais no 67. Vai parar em 72 ou alguma coisa assim. Agora, é puro chute, é puro achismo. Essa parte aí é puro achismo. A resistência nos 87 não é achismo, é real. Existe e vai ser provada a resistência dos 87. Se a gente vai para lá antes, é achismo. Na leitura gráfica, o mercado deveria cair. Porque o mercado aponta queda hoje de noite. E é difícil falhar. Mas eu acho que está muito fácil. Eu acho que está muito fácil. Eu vou esperar o Jeff Bezos vender. E eu aviso vocês aqui. Segue aqui, segue aí. Segue o Twitter lá que eu vou avisar. O dia que eu ver... Eu estou com a carteira aqui do Jeff Bezos. Não é de agora, não. Estou com essa carteira do Jeff Bezos aqui. Já faz umas duas semanas. O dia que eu ver uma venda que for, eu vou chamar e vou dizer, ó, galera, vendeu. Vendeu, o cara vendeu. Vamos lá. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo para que mais pessoas possam vir junto com a gente. Tamo junto.